A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a FMRP, da Universidade de São Paulo, a USP, está buscando mulheres com idade mínima de 18 anos que sofrem de endometriose e que não melhoraram com o tratamento hormonal ou participaram de estudos experimentais sobre o efeito do canabidiol, um medicamento derivado da planta canabis sativa, na diminuição da dor da doença. As instrutivas devem ter disponibilidade para participar de consultas presenciais e coletas de sangue em intervalos de uma ou quatro semanas em Ribeirão Preto, além de responder a ocorrências online sobre a intensidade da dor e efeitos adversos causados. As pesquisas serão conduzidas com o estudo duplo-cego, onde a metade das voluntárias receberão canabidiol e a outra metade receberá um placebo. Para obter mais informações e se inscrever, basta enviar comunicado de interesse para este e-mail na tela. Acesse o nosso site no canal NBS e saiba mais sobre o assunto. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Eu sou o repórter Nilton Santos para o canal NBS.